Mano, aqui ó, tem uma trilha, nunca vi essa trilha, também nunca vim vendo essa trilha, mas não, eu sou a responsável pelo time, cuidado hein mano, e a decisão que eu vou tomar, vamos ir acima, sai lá na casa Dani, olha aqui ó, cuidado hein, cuidado hein, vamos ligar pra alguém, urgentemente Vem Boto, vem vem vem, passa Mano vamos, vem, vim bora Boto, Bora Bora Boto, Bora Boto Tá escutando alguma coisa aí, Dani? Tá escutando alguma coisa aí? Cuidado aí, Dani. Minha lanterna, mano, aqui. Tá ruim? Horrível. Boto, tudo bem, hein, Boto? Eu tô tranquilo. Beleza. Pegou o torre aí? Sinal, sinal. Sinal, sinal. Pegou? Pegou. Mano, ele vai... Nossa, ele vai brigar comigo. Bem, Boto, junto aqui. Eu vou brigar pro Renan melhor do que pro Renato. Briga pro Renan. É, eu acho que o mais indicado agora é o Renan, né? Aqui é um oficial, entendeu? Não, qualquer um, mano. O Renato tava hoje. Tava lá por um pouco, mas não tava? O Renato acho que parece que ele tava. Tava sim. Deixa eu ver. Mano, fica de olho. Eu perdi atacado na aldeia de dois tempos. Boto, tinha que cuidar da minha espécie, viu? Vou pôr de olho aqui. Amor, você tá fazendo o quê? Você tem como ajudar a gente? Você, ô. Não, não comendo a nada correr, tá? Mas o que é, ué? Amor, a gente acabou de vir aqui na lenda. O Bruno deu um perdido na gente aqui. Tá perdido no meio da mata e tá atacando a gente. Consegui? É, aqui no Velho Estadônico. Eu preciso de gente. Você consegue vir? Eu vou, mas tem alguém com vocês? Não, tá eu, o Jota, o Boto. Mas o Bruno sumiu, mano. Acabou de atacar a gente. Até machucou meu braço. O Renato falou que ele ia dizer que era pra vocês irem na lenda à noite se fossem com o oficial juntos. Não é? Ai, depois eu te explico, mano. Depois eu te explico. Você consegue vir ajudar a gente? Eu tô indo agora. Tá. Pode, meu amor. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Não, não tá conseguindo. Três não tá dando. Foi, foi, foi. Tá, amor. Obrigada. Onde que é? Onde que é? Me fala, né? É no Velho Estadônico, amor. É onde você pegou o lagarto, não foi? Foi. Mor, na hora que você vir, você toma cuidado, porque ele tá... Eu nem perguntei de onde que era. Corre, amor. Pelo amor de Deus. Tá tudo certo? Não, não é? Tá com o J, o J, tá armado, meu filho? Tchau, tchau. Beijo. Vai, amor. Corre. Beijo. Tá. Mano, agora... É ficar de olho e eu tô assustando. Eu vou levar mó bronca. Mano, eu acho que o braço tá ardendo. Tá enxado aqui, ó. É, aí mesmo tá ardendo. O que que é? Ó, tá uma enxada, uma bola. Aqui. Ué, onde que aconteceu isso aqui? Ó, que você caiu, eu acho. Não, mano. Olha aqui o tamanho da ranhão. Mano. J, eu não sei o que fazer, mano. Vamos congelar a situação, esperar o Renan chegar. A gente não devia ter vindo aqui à noite, na moral. Mas tava tudo certo. Com a proteção. Isso, eu vou falar bem real. Isso poderia ter acontecido aqui com qualquer um. Faz muito tempo que o Renan não vem. Sim. Seguinte, quando o Renan não chega, vamos pôr uma câmera escondida lá. Vamos pôr uma GoPro agora, vamos, fi. Agora. Eu quero... Já que é pra aqui, eu sou mais da investigação, fi. Se tiver rolando alguma coisa, a gente vai descobrir agora. Só que assim, J... Eu queria saber quem que ele fala. Tá vindo, tá chegando. Então, é estranho, né? Porque eu não lembro de nada. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim, J, porque ele te ergueu que nem papel, velho. Ergueu, mano. Ergueu, possuídaço. Você viu, a força dele aumentou três vezes, mano. Três vezes. Eu posso falar que eu sei quem é. Isso é o pior, eu sei quem é, mas eu não vou falar que... Viado, eu tenho 70 quilos. Você viu o jeito que ele me ergueu? Você viu o jeito que ele me ergueu? Mano, vamos, vamos lá. Vamos pôr uma GoPro lá e vai ser o jeito, velho. É isso, esperar o Renan. Porque o Renan também, né? O Renan também já foi militar também. Ele vai me ajudar muito. Só que assim, a gente vai bem de boa. J, você vai aí na guarda. Você vai, já fica aí no jeito. Se ele aparecer, é na cabeça dele, mano. Eu vou grudar ele e já vou tentar apagar ele, tá? Beleza? Tentar apagar ele. Ele vai voltar, mano. Ele vai ter que voltar de um jeito ou de outro. Isso não vai ser a equação de bola. Boto, vai na frente. Vai, frente armado, vai. Vai logo, velho. Ele tá machucando a gente. Esse não é o Bruno que a gente conhece. Eu não vou dar tiro nele, Dani. Não, tá louco? Nunca? Não, mas um marretone tá merecendo, velho. Eu vou ter que apagar ele. Não, ele tá louco? Machucar a gente, sim? Nunca mais volta aqui. É assim, a gente tem autorização pra estar aqui, né? Eu só não quero ligar pro Renan que ele vai ficar bravão, mano. Vai excomundar vocês. Nossa, pra caramba. Mano, esse aqui dá muito medo, velho. Tomar no dói. Ó, vai junto. Vai junto, J. Se esse moleque aparecer aí, fi. Eu não escutei mais nada, já faz um tempo. Puta merda. Tudo quieto, né? Tá. Vai, J. Não, vambora. Só quero pegar... Só enfere ali dentro do carro e vambora. Tá louco? Vai, vamos junto. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Cadê a caixa aí, ó? Pega as GoPro. Pega a GoPro, vai. Eu tô com uma aí. Uma tá com o Bruno ainda? Sim, uma minha e uma com a do Bruno. Só sei, não sei se ele tirou. Tomara que eu não tenha perdido, velho. Gente, ela tá com uma GoPro. Entra junto, velho. Vem aqui, vamos. Vamos deixar ela lá perto daquela porta do caramba lá. Vai, vai, vai. Mano, eu tô desarmada aqui, hein? Tô segurando ela lá. Vem, Boto. Protege aí, minha filha. Ele não tá aí não, né? Não, tá aí. Então vai. Não sei porque ele tá no meio do mato. Vai. Aqui, ó. Vou deixar a GoPro aqui, ó. Se ele vir, a gente vai saber. O que que é isso? Você escutou isso? Olha esse quarto aqui, pelo amor de Deus. Pô, segura aqui pra mim. Oi. Tá certo aí? Ó, tá aí. Vem, segura aqui pra mim. Pra mim pra mim, pode. Opa. Opa. Quer dizer alguma coisa aí? Vou deixar a GoPro ali, Tô. E vamos sair fora daqui. Vamos. Tu é a loja, eu não vou ficar aqui na minha nascada. Vamos lá, só assim. Ó. Ué. Ó. O que que você está fazendo? Ué. Ó. Água. Uma bica d'água ali, tu viu? Uma bica d'água. Não, não vai voltar, mano. Esperar o que não chegar. Tô bem, tá? Ó. Deixa eu ver, Boto, baixa a câmera. Deixa eu ver como é que tá aí. Aqui acho que vai estar melhor. Deixa eu ver. Sai daí. Não, não. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Sai daí, o... 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 Sai mais. Mais? Mais, sai. A lanterna não tá. Dá uma lanterna melhor. Tô com a mão tremendo, velho. Mano, aqui é o ponto. Se ele vir... É isso? É isso. A gente vai ver. Vamos embora, irmão. Vamos chegar pra fora e vamos esperar o Renan entrar. Vamos ter uma lanterna pra vir? Bora. Bora, mano. Tô com medo. Deixa eu ver uma frente. É, vai. Uma lanterna, pelo amor de Deus. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos embora daqui. Vamos esperar a minha chegada pra fora. Mano, aqui eu não quero nenhuma. Bora, bora, bora. Vamos lá, tá? Pra frente, pra ele. Mano, volta aí. Vamos tomar cuidado. Olha o bocante. Boa sorte, só tem, tá? Não, não vou cuidar nada. Não, sim. Mano, queridinho, eu só vou dar uma na cabeça deles. Eu também vou dar nele. Mano, mas não ficando sem lanterna, galera. Não, nós temos que ir embora. Vamos esperar o Renan, sim. Se não der certo, sim. Tchau, obrigado. Ali, fica com branco ali. É, não sei. Não tem aquele. Não, é só uma marca na marca ali, só. Uma marca. Olha, vamos embora. Tem um barulho que irá lá, não. Um minuto. O que que é que você vai? Não sei. Cadê de ver? Ó. Tem um carro lá. Não. É. Um carro lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, ei. Já foi embora? Essa bosta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que eles estão pensando, velho? Meu amado. Tá que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, tem alguém aí? Tem alguém aí? Se tivesse, falava Caralho Pergunta mais besta Legal, muito bom Ó, nota mil Nota mil, nota mil Eles querem brincar, né? Eles querem brincar, né? Entendi Hum, legal Uma boa ideia Uma boa ideia Nossa, a ideia mais genial que você teve até agora Disparado A mais The best Isso, você tá à frente Você tá muito à frente Ah, então é isso que eles querem Essa é a brincadeira, né? Então vamos brincar também Eu sei brincar Claro que eu sei Eu amo Eu amo brincar Essa é a verdade Aqui Eles querem brincar, né? Ah 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 Falei pra você vazar, pá Eu, hein? Ah, tomar no cu Você não Você não Deixa eu brincar com eles Eu amo 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 Eu amo